E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Caju, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui hoje com o que? Construção nova pra vocês, isso mesmo! Fazia muito tempo que eu não trazia construção aqui no canal, eu já estava com saudades de ficar horas e horas aqui fazendo casinhas e lotes pra vocês Então hoje eu resolvi continuar nessa onda de bebês e fazer uma creche super legal pra vocês, eu gostei bastante de estar fazendo essa creche Acreditem se quiser, eu nunca fui em uma creche, então eu não fazia ideia de como era dentro de uma, eu tive que pesquisar bastante Pegar muitas e muitas inspirações na internet pra conseguir fazer aí uma construção que desse certo E que fosse o ideal pros seus bebês ficarem lá, tipo, o dia inteiro enquanto você trabalha, não é mesmo? Então eu peguei esse lote de 30 por 20, eu achei que era um lote de um tamanho bom Não é muito grande, mas também não é bem pequenininho, então bem fácil de estar construindo algo de um tamanho legal Eu já comecei o vídeo, como vocês viram, com a estrutura já basicamente pronta, porque esse é um processo um tanto quanto demorado E os vídeos de construção já são bem longos, então eu resolvi começar a gravar aí já de um certo ponto, vamos dizer assim Vocês estão vendo que eu fiz uma área verde em cima da nossa creche, que eu achei que ficou legal E ali naquele quadradinho eu vou estar colocando uma porta também pro pessoal conseguir acessar essa área verde Pra tomar um sol, pra ficar ali conversando um tempinho, eu achei que ficou bem legal Eu resolvi fazer nesse estilo mais quadradão, porque eu acho que fica bonito esse tipo de construção Então vocês podem olhar aqui no canal, a maioria das minhas construções são bem quadradas assim E eu gosto bastante desse estilo, porque fica um estilo mais moderno, vamos dizer assim Então é bem fácil de estar fazendo a decoração e adaptação nas cidades do jogo e tudo mais Eu deixei bem colorido também do lado de fora, porque tem que ter um atrativo aí pras crianças Pra elas não ficarem chorando, desesperadas, sem querer entrar dentro dessa creche Então eu resolvi fazer tudo muito colorido, porém de uma forma, vamos dizer assim, sucinta Ou não, não sei De uma forma leve, vamos dizer assim Eu deixei bem colorido, mas não tão colorido que deixe os olhos doendo, sabe? Então eu deixei um negócio bem bacana A lista de todos os pacotes que eu usei, eu vou deixar na descrição, certo? Pra você que vai baixar esse lote na galeria Eu coloquei já na minha galeria, que está aparecendo aqui na tela Aí dei pra vocês irem lá e pegarem essa creche, certo? Eu não usei nenhum tipo de CP Eu usei apenas itens do próprio jogo mesmo, dos pacotes e tudo mais Que eu achei que era melhor pra poder ficar lá na galeria de fácil acesso pra vocês Então eu não usei nenhum tipo de CP Até porque o jogo tem oferecido muitos e muitos itens infantis Então ficou bem fácil de estar fazendo esse lote E como eu já falei, a lista de todos os pacotes e coleções de objetos usados está na descrição Certo? Então pra você baixar ele completinho, esse lote completo Você precisa ter estes pacotes, certo? Senão vocês vão vir aqui depois me xingar e falar Caju, está faltando itens Mas só vai faltar itens se você não tiver algum dos pacotes Ah, e antes que venham perguntar Não, não é possível ver os bebês na creche, certo? Isso seria mais uma coisa decorativa pra sua cidade Ou se você quiser colocar algum sim pra morar nesse lugar, certo? Então não tem creche no jogo Pelo menos não por enquanto, né? Que a gente pode estar mandando nossos bebês pra creche Quando a gente for pra algum lugar Mas a gente não consegue acompanhar ainda Mesmo quem tem aí a expansão ao trabalho Eles não colocaram essa opção pra gente Então, antes que perguntem Não, não tem como visitar a creche com os seus bebês Mas fica aí uma coisa legal pra deixar na sua cidade Pra colocar aí um visual mais bonito aí pra rua que você mora E tudo mais Eu coloquei também alguns traços Que eu acho importante de ter No lote desse tipo Que seria o brincadeira de criança O doméstica E o boas escolas São os traços que eu achei que mais combinavam com uma creche Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado aí Da nossa volta das construções aqui no canal Pretendo trazer muitas e muitas outras Fiquem aí com o restante Da decoração Da construção aqui da nossa creche E no final do vídeo tem as fotinhas do resultado final Lembrando que link pra download Está aqui na descrição Junto também com a minha ID da galeria Certo? Se você quiser baixar direto da galeria Não quiser usar o link Está tudo aqui na descrição Bem facinho pra vocês Junto com a lista de pacotes E coleções de objetos Que eu usei pra fazer esse lote Certinho? Não se esqueçam de avaliar o vídeo Clicando em gostei De se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja uma inscrita Ou inscrito de comentar aqui abaixo O que vocês acharam dessa creche Se vocês acrescentariam mais alguma coisa Ou se está ótima sim E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau